Olá, turma! Gente, acordei cedo, inspirada, tá? Olha, não liga não que eu tô com um monte de band-aid no nariz, tá? Porque eu tô usando tanto óculos que o óculos tá machucando o meu pau do meu nariz. Tô precisando de matar band-aid, mas tá tudo bem. Tô entendo. Eu acordei inspirada em cima. Então eu vou fazer... Quer dizer, já fiz, gente. Quando eu gravo esse filme é porque eu já fiz. Um tapete de... Ajú. Gostou? Ajú, gente! E depois eu quero fazer um de banana. Depois eu quero fazer um de maçã. Depois eu quero fazer um de milancia. O que vocês acham? Gostaram da ideia dos meus tapetes? Eu acho que o de milancia eu já fiz, se não me engano. Já fiz, sim. O de milancia já tem, né? Então vou fazer esses tapetes lindos pra você. Quer saber o preço, não quer? Então o preço vai estar lá no finalzinho do vídeo, ó. Subindo assim, ó. É isso aí. Então se inscreve, compartilha e dá like, tá? Toca o sininho. E as mais notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me segue nas redes sociais porque esse molde vai estar lá no Facebook e no meu Zap, tá? Então quem está no meu grupo já sabe que tem esse molde em foto. Cabe numa folha A3, tá bom? A4 não cabe, mas cabe numa folha A3. Então vamos ao que interessa por quem está boa dessa? Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele encontro, velhá, se apresentando pra mais um passo a passo. Resolvi fazer tapete de fruta, olha só. Acho que é porque eu tenho comido muita salada de fruta atualmente. Aí eu resolvi fazer uma salada de fruta de tapete. Então eu desenhei esse caju aqui. Meu caju tem silhueta, tá? Aquele caju gorducho, robusto. Aquele caju gorducho, robusto, não. O meu tem silhueta porque ele é bem estiloso, tá? Aí aqui eu vou botar um ramo aqui. Aqui não, né? Porque o caju cresce assim, né? Da castanha pro caju. Então ele fica preso aqui. Então aqui eu vou botar aqui umas folhas e o ramo aqui onde ele tá preso. Vai ficar mais ou menos com esse tamanho aqui, ó. Vai diminuir, com certeza. Mais ou menos 65 por 45, tá? O que que eu vou fazer primeiro aqui? Primeiro eu vou fazer a base, gente. Meu caju já tá cortado, as folhas já estão cortadas, tudo certinho. Gente, quem quiser meus moldes, acessa aqui embaixo. Tem meu telefone, entra em contato, tá? Pra adquirir os moldes. Quem me acompanha vai ter esse molde em foto no meu Facebook, tá? E no meu grupo no WhatsApp. Aí essa aqui é uma folha A3, tá? Eu consegui fazer esse caju aqui numa folha A3. Não é folha maior que A3, não. Uma folha A3, acho que vocês conseguem imprimir, tá? Se não conseguir, é só reduzir um pouquinho de nada que ela vai caber numa folha A3, tá bom? E quem não me segue, passa a me seguir, porque daqui pra frente, quando eu fizer molde novo, vocês vão ter em foto, é só transformar em PDF, tá? Tem um programinha que você baixa, transforma em PDF. A gente que já é velhinha, pede os netinhos, os filhos pra fazer, tá bom? E você vai poder imprimir isso aqui na Xerox, tá bom? Agora, quem não me acompanha, só no caderno de moldes, tá? Vamos lá. Vou colocar a manta aqui atrás, vou colocar uma manta R1 aqui, que é a única que eu tenho, gente. Se tiver R2, você pode colocar também, tá? Porque eu tenho que dar uma estrutura nisso aqui. Então, vou colocar a manta, vou fazer um quilte, você pode fazer um quilte caminho de B, você pode fazer um quilte reto, tá? Quilte reto é você pegar, fazer uma linha base e dali pra diante você manter. Se a distância vai ser de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 e vai puxando linhas. Depois você vem com o ponto reto e passa por cima, tá? Não faz com o ponto apertado, gente. Se sua máquina tiver alternativa de você espaçar o ponto, tá? Não é tirar a tensão da linha, é aumentar o ponto. Por quê? Por causa da manta. Se você botar um ponto muito apertadinho, isso comprime e enruga o trabalho, tá? Tem que ficar um ponto razoavelmente larguinho. Não é tensão da linha, tá bom? E quem quiser comprar, é só acessar aqui embaixo também, que eu mando pra todo o Brasil. O último já foi vendido, já, graças a Deus, na minha loja. Tá? Vamos lá, então. Vou colocar a manta. Como é que coloca a manta? Gente, não tem bicho de sete cabeças, ó. A manta R1, ela é áspera de um lado e fofinha do outro, ó, algodão. Você vai pegar o avesso do tecido com a parte áspera da manta, vai colocar em cima, vai vir com o ferro em algodão, gente. Isso aqui é tricoline. Não pode ser um ferro muito quente, senão vocês vão queimar o tecido, tá? Vai vir aqui com o ferro, ó. Colocou. Conta de um até dez, um até doze. Depende aí da... Depende de como é que você conta, tá? Contou, andou. Contou, andou. Até você sentir que tá colando. Tá certo? Colou, vamos fazer o quilte, tá? O tecido não tá cortado certinho, gente, porque não tem necessidade, cortei na tesoura mesmo. Quando eu colocar a manta, fizer o quilte, aí eu vou acertar, tá? Pra colocar a minha fruta, que vai ser um caju, e eu não gosto de caju. Mas eu acho uma fruta muito linda, tipo pêssego. Eu acho pêssego lindo, mas não suporto nem o cheiro. Tá certo? Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês. Bem, pessoal, passei, mas mesmo assim, gente, eu ainda coloco os alfinetes, tá? Por quê? Porque é um trabalho muito grande. Então, conforme a máquina, é muito estreita embaixo. Então, isso aqui vai ser muito manuseado pra você fazer esse quilte. Então, eu prendo as beiradas, tá? Pra não fugir. Eu vou fazer aqui o quilte. Não sei se faço o quilte reto, não sei se faço o quilte caminho de bêbado. Tá? Tô pensando aqui. Na realidade, eu tô cansada de fazer quilte caminho de bêbado. Vou fazer o quilte reto dessa vez. Ou faço um quilte... Ah, não. Vou fazer o quilte caminho de bêbado, porque... Ah, porque eu vou fazer. Tá? Vocês podem fazer o reto, ó. Chega aqui na diagonal, marca a primeira linha. Depois vai marcando. Três ou quatro e quatro pra lá e pra cá. Se quiser fazer desse lado aqui também, pode fazer. Tá? A mesma distância que você der pro lado de lá, você dá pro lado de cá. Se fez quatro em quatro, você vai fazer quatro em quatro pra cá. Vai ficar muito bonitinho, vai ficar parecendo um biscoitinho. Tá bom? Então, eu vou fazer esse quilte aqui e já mostro pra vocês. Tá vendo como é que a manta ficou maior? Ó. Gente, não pega o ferro e estica o tecido não, tá? Se não, o tecido cede. Então, você bota o ferro e anda normalmente. Não aperta o tecido e vai andando não, hein? São os pulinhos do gatinho. Bem, então, ó. Fiz o caminho, tá? De bêbado. Já acertei aqui em volta. Ele ficou agora com 62 por 43, tá? Perdeu dois centímetros de cada lado, mais ou menos. Por quê? Porque eu não cortei o tecido muito reto, né? Então, ao nivelar aqui, ficou com esse tamanho. Agora, gente, eu vou cortar o tecido pra fazer aqui, ó. Tá? Tem que esquecer que é assim, ó. Bem, então, aqui, ó. Cortei. Coloquei alguns papéis aqui, ó. Esse aqui não colou. Vou ter que voltar pro ferro, tá vendo? Vou voltar pro ferro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um talho aqui, ó. Ó, vou dar um talho aqui e puxar esse papel, tá? Gente, vocês vão colocar aqui a castanha, ó. Mas vão deixar um espaço aqui pra baixo, tá? Por quê? Porque a gente precisa encaixar, ó. Isso aqui, aqui, ó. Então, tem que ter um espaço de tecido aqui, tá bom? Então, vocês, na hora de desenhar, vocês colocam um pouquinho mais pra cima. Não coloque aqui, ó. Coloca um pouquinho mais pra cima e desenha, tá bom? Então, vou recortar aqui e colocar um pedacinho, né? De papel termocolante, tá bom? Aí, nós vamos fazer já a união aqui do... Tá vendo? Eu peguei esse marrom aqui, que ele aparece mais aqui no preto, ó. Tá bom? Ó, tava sobrando muito espaço pra cá. Então, já remanejei aqui, tá? Pra sobrar mais ou menos o mesmo espaço aqui. E aqui o mesmo espaço, tá bom? Fica uma coisa bem centralizada. Agora, vou fazer um quilte aqui dentro, ó. Porque tá frouxo. Então, eu quero prender. Você pode fazer um quilte reto ou fazer um caminho de bêbado, tá bom? Tanto faz. Não se incomoda com o quilte que você fez embaixo, não. Esse aqui é outro. Pronto, turma. Fiz o quilte. Agora, eu vou colar, gente, essas beiradinhas aqui, ó. Porque na hora que eu for passar o pontinho, volta. Pra não escapulir, ó. Tá? Um pouquinho de cola, tá? Isso aqui é cola pano. São os macetezinhos que a gente tem. Pro trabalho ficar bem acabado, ó. Cuidado, gente, que a cola no preto, ela mancha. Tá? Então, vocês coloquem com bastante cautela essa cola aqui na beiradinha. Ó, tá vendo? Pra não fugir aqui, ó. Bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó, vamos prender aqui também. Ó. Vou fazer um quiltezinho rapidinho aqui também, mas não tem necessidade de fazer. Tá? Faz se você quiser. Não tem. As folhinhas, gente, vocês podem colocar o papel aqui atrás ou simplesmente colar, tá? Tanto faz. Aí é com vocês. Usar essa cola aqui e colar pra depois fazer o contorno. Esse pauzinho aqui, gente, eu já tenho que colocar ele aqui na hora que eu for fazer o contorno do vermelho, tá? Então, eu já vou soltar ele aqui. Pra ele ficar encaixadinho aqui embaixo do vermelho. Ó. Porque se eu esquecer, babou. Aí depois eu botar por cima vai ficar feio. Ó. As folhinhas, a mesma coisa. Eu tenho que botar aqui embaixo, ó. Pra ficar bonitinho. Vai ficar um acabamento de primeira. Vocês podem escolher a quantidade de folha que vocês vão colocar, tá bom? Então, eu vou fazer esse quilte aqui. Vou ver quantas folhinhas eu vou colocar aqui, depois eu mostro pra vocês. Porque isso aqui é... Tá? E vou fazer esse ponto aqui em volta. Tá? Primeiro eu vou fazer esse ponto aqui em volta do vermelho. Tá bom? Ó. Vou fazer esse ponto aqui. Que eu vou fazer um ponto de caseado. Vocês podem fazer um ponto de zigue-zague, pode fazer um ponto de caseado à mão. Tá? Vou fazer o... O caminhozinho de bêbado aqui. E fazer aqui em volta também em marrom o pontozinho de caseado. Tá bom? E por último, eu vou fazer as folhas aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Bem, turma, olha só. Esqueci de colocar a folhinha embaixo do cabinho. Tá vendo? Agora, vou ter... Ou eu desmancho, ou eu coloco aqui assim mesmo, ó. Acho que não vai dar tanta diferença não, gente. Vou colocar assim mesmo. Tá bom? Fiz aqui o quilte. Passei aqui o pontinho. Passei aqui. Agora, vou passar o vermelho aqui em volta. E depois vou fazer o verde, tá? Aí, já mostro pra vocês aqui como é que ficou a composição. Bem, vamos lá aí, ó. Tá? Agora, eu vou colocar o forro. Cortei aqui. Tô trabalhando com algodão cru. Cortei aqui sempre... Você corta sempre maior do que o que você tá trabalhando. Como essa manta aqui é R1, então, eu vou ter que colocar cola, tá? Então, eu tenho a cola temporária, que eu vou agitar, ó. E vou colocar aqui atrás. Ó. Coloquei a cola. Não precisa encharcar, gente. Porque é só pra ajudar a fixar aqui o forro. Ó. Do meio pras pontas, tá? Ó. Você vai puxando do meio pras pontas, pra ele aderir, a cola aderir aqui direitinho, tá bom? Gente, eu ainda coloco aqui os alfinetes, porque essa cola, como diz o nome, ela é temporária, tá? Então, pra ajudar, aí eu ainda coloco os alfinetes depois que eu fizer aqui, ó. Acertar aqui o tecido de baixo com o tecido de cima. Ó. Cortar aqui. E depois eu coloco os alfinetes pra gente começar a fazer o acabamento. Esse acabamento, gente, você pode chegar aqui e simplesmente colocar um viés, se você quiser. Ou fazer uma borda larga aqui, ó. Já que nós temos espaço, nós podemos fazer aqui uma borda larga, com mais ou menos cortar umas faixas com 9 centímetros. Pra gente fazer uma borda aqui maior. Isso, quem quiser. Quem não quiser, falta simplesmente um viés. Tá bom? Ó. Cortei aqui. Certinho. Agora eu coloco os alfinetes. Tá? Vou vir aqui atrás e vou colocar os alfinetes e vou escolher qual o tecido que eu vou fazer a borda aqui. Não sei se eu faço em vermelho. Ou se eu faço em verde. Ou se eu faço... Ah, não sei. Vou pensar. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Bem, turma. Fiz uma faixa, tá? Com 8 centímetros de largura. Tom, tom vermelho. Alfinetei, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui essa faixa aqui. E vou passar aqui um pezinho de máquina aqui. A mesma coisa eu vou fazer do lado de lá, ó. Uma faixa aqui. Não tem problema levar emenda, gente. Nem vai aparecer direito. E passar um pezinho de máquina, tá? Aparo aqui, aparo aqui. Aí depois que eu fizer isso, eu vou pro ferro, tá? Vou virar pra cá. Vou bater o ferro aqui. Vou virar de novo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos por parte. Vamos primeiro fazer as duas partes aqui. Bem, turma, ó. Prendi aqui, não foi? Aí dobrei, passei o ferro aqui pra esticar. Aí vim aqui, dobrei aqui, ó. E agora eu vou dobrar aqui. Vou passar um pontinho aqui, bem na beiradinha. Ou você passa um ponto de zigue-zague. Ou pode passar um ponto... Qualquer ponto que você queira passar aqui, tá bom? Não esquece, gente. A linha de baixo é da mesma cor do fundo, tá? Então aqui em cima eu vou botar vermelho e aqui embaixo bege. Vou fazer isso dos dois lados. Depois eu vou fazer esse lado aqui, ó. Que é pouquinha coisa diferente. Pois bem, turma, aí, ó. Passei o pontinho, tá? Aqui, ó. Bem pertinho. Agora aqui a diferença aqui é uma só. Você vai dobrar aqui e vai prender aqui. Quando terminar aqui, você vai dobrar também e prender. E o mesmo procedimento que você fez aqui, você vai fazer aqui. Passa ferro, vira pro outro lado, dá uma dobra e depois dá outra pra finalizar. E acabou. Então a mesma coisa que você fizer aqui, você faz lá em cima. Então vou terminar e já mostro pra vocês prontinho. E aí, turma, gostaram do passo a passo? Foi difícil? Não foi. Foi uma mão com a suca, não foi? Então, gente, deixa eu chegar a 100 mil. Vamos lá. Se inscreve aí no meu canal. Clica aí. Dá like pra o YouTube divulgar mais meu canal e eu poder crescer mais. E quem sabe oferecer mais coisa pra vocês no 0800. Então, se inscreve, compartilha, dá like, toca o sininho, ó. Pra quem é comprar minha calculadora, quer comprar meus modos, acessa aqui embaixo, tá? Quer comprar esse tapete, também acessa aqui embaixo que eu faço uma cotação de frete pra você. É só me passar o CEP, tá bom? Vou mandar um beijinho rapidinho aqui, ó. Isabel Cristina aqui de Niquid. Oi, Isa, tudo bom? Um beijo lindo pra você. A Ivanete de Marmeleiro. Oi, Ivanete, tudo bem? A Maria Inês de Restinga, São Paulo. A Cida de Cachoeira Paulista, também São Paulo. Vou mandar um monte hoje, hein? Ana Brito de Aracaju, Sergipe. E Maria Terezinha de Santo Amaro, Santa Catarina. Gente, faltou alguém? Faltou a Jaci. Jaci, você não disse de onde é. Tem que dizer, Jaci. E a Gildete Comata, eu acho que de Recife. Uma loucura isso, gente. Um beijo lindo pra vocês, tá bom? Do coração de vocês, tá certo? Continua se inscrevendo, continua falando onde é que é que eu vou falando. Eu vou falando. Eu sou louquinha, então eu vou falando. Vamos ao que interessa agora? Vamos. Que é preço, né? Preço daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai fazer esse... Subiu, tá? Olha como é que ficou o meu caju. O meu caju. Ó, olha a minha borda. Olha como é que ficou minha borda. Ficou um espetáculo, né? Preto e vermelho sempre funciona. Olha. Olha que caju lindo, gente. Gostaram que eu gostaram do meu caju? Esse rajado aqui fica um espetáculo, né? Poderia até dizer de quem é esse tecido aqui, mas não digo não. Não digo não. Não faço mais propaganda dessa fábrica aqui. Em nada. É isso aí. Então, vamos lá, gente. Ó, tem outros fabricantes que também fazem assim, ó, rajados assim. Se eu descobrir, eu mando pra vocês. Mas dessa fábrica aqui eu não faço mais propaganda já. Tá certo? É isso aí. Então, gostaram do meu caju? Então, amanhã eu vou ver se eu faço uma banana pra vocês. Ó, uma banana. Não, essa é pra mim, né? Uma banana pra vocês. Ha, ha, ha. Gostaram? Não gostaram? Ficou lindo. Olha o meu avesso. Ficou lindo, não ficou? Gente, é um tapete. Fiz com um tapete. Mas se você não quiser usar com um tapete, não tem problema. Tá? Bota em cima da mesa. Bota em cima do aparador. Bota em cima do micro-ondas. Bota em cima da sua cabeça. Bota onde você quiser. Você comprando é seu, entendeu? Aí você pode botar onde você quiser. Tá certo? Já é? Então é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra te fazer as notificações e vocês saberem tudo que eu faço. Ah, Cristiano, espetador. Uma alegria só que o pau da nela está doendo. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Então, olha o preço subindo. Gostou, não é? Esse tecido é de primeira, tá? Os donos da loja, não vou nem fazer comentário. Mas o tecido é bom, tá bom? Ó, ó, ó. Subiu, não subiu? É isso aí. Então vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de todos vocês. Eu fui. Uma bola.